Fala galera do YouTube, beleza? Bom, o tempo deu uma melhorada, né? Vamos aproveitar, dar uma caminhada, vamos sair um pouco de casa Evitar ficar só na academia O tempo tá tão bonito Dá uma olhada Bonito, bonito não tá, mas parou de chover pelo menos E vamos queimar aquela gordurinha localizada que ficou Daquele almoço, né? Aquela carne um pouquinho mais pesada que você comeu Toma coca zero? Ah, coca zero, mas beleza galera Tomou coca, né? Então vamos dar uma queimada, aproveitar que o dia tá bom Não ficar só preso numa academia Partir pra uma caminhada agora É isso aí Bom, se curtiu o vídeo, dá aquele like Compartilha nas suas redes sociais Se inscreva no canal Pra tá sempre acompanhando com a gente aí E não acabou ainda não galera Após uma caminhada, qualquer atividade física O ideal é você se alimentar bem Bom, no meu prato aí tem muitas vitaminas Como a vitamina A, B e C E basicamente muita proteína Que é o que a gente precisa Encontradas principalmente no frango e no ovo Que é essencial pra nossa alimentação Então galera, agora sim Vou ficando por aqui E deixa eu me alimentar Valeu, até mais E deixa eu me alimentar Se inscreva no canal.